A solução pro nosso povo eu vou dar Um negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só me pegar A solução é arrumar o cabelo 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 Os estrangeiros, sei que eles vão gostar É a tórica, tem pista pro mar E a Amazônia é o jardim do Quintal Todos eles com um tanto buívio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL